Olá, a Câmara Municipal apresenta a você mais uma entrevista com os nossos vereadores dentro da série que vai falar um pouco sobre a atuação parlamentar nos anos de 2021 e 2022. Ao meu lado está o vereador Geraldo Eleitor Sista, que vai falar um pouco sobre o trabalho dele nesses dois anos na comunidade e também na Câmara Municipal. Bom pessoal, o vereador Geraldo Eleitor Sista foi eleito para esse mandato na 17ª Legislatura e tem feito um trabalho de excelência aí com o apoio de toda a sua equipe, os seus assessores, um trabalho parlamentar que valoriza muito a comunidade de Nova Serrana, em ações sociais e também em parcerias que têm gerado bons resultados. E eu vou começar falando um pouquinho com o nosso vereador sobre isso. O vereador, além de destinar recursos de suas emendas particulares, tem buscado apoio junto aos nossos deputados da região para investir em obras e em ações para a nossa comunidade. E uma delas é o laticínio, não é isso, vereador? É isso mesmo, Ivano. Nós, com o deputado Inácio Franco, no projeto do laticínio, o Inácio Franco mandou um milhão em 2021, depois em 2022 mais de 500 mil, para nós fazer o laticínio, né? Trazer benefício aí para os produtores rurais? Trazer benefício para os produtores rurais e para as creches, as escolas, entendeu? Preparar o leite e ficar em melhor qualidade e também menos custo para a prefeitura, né, Ivano? Isso é muito importante, não é, vereador? Bom, e falando em emendas aí, ele falou dessas emendas de 2021 e 2022 para o laticínio, o senhor também destinou recursos para o nosso hospital, o hospital aqui do município, não é verdade? É, eu destinei 150 mil da emenda do vereador e também adquiri 200 mil com o nosso deputado estadual, professor Uenda, e diretamente para o hospital. Isso é muito importante, saúde é sempre prioridade, não é verdade? É isso, é saúde em primeiro lugar, né, Ivano? Principalmente porque a gente vem aí passando por momentos de muita dificuldade, cidade, o país, o mundo inteiro passando por isso, ter um hospital equipado, estruturado, é muito importante o trabalho do vereador, envolve isso, dar mais segurança para a população, tendo um hospital de qualidade para todos, não é isso? É isso mesmo, é, e também na área da saúde, nós enviamos emendas para outras instituições, né, Ivano? É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre a comunidade Cruz e Glória, que também está ligada um pouco à assistência social, mas também à saúde, né, dando suporte aí para muitas famílias, não é isso? É muito importante, né, Cruz e Glória, eu dou parabéns às pessoas que participam lá, que ajudam, né, nós também mandou 36 mil em 2021 para Cruz e Glória, agora em 2022 e vinha mais 35 mil. Isso é muito importante, é um apoio fundamental aí para as pessoas, para as instituições que dependem desse apoio financeiro do poder público para continuar com as suas atividades, né? É, depende das pessoas ajudarem para aquilo ir para frente, né, Ivano? É verdade, são projetos essenciais, da mesma forma a Casa da Sopa, né, vereador? É, na Casa da Sopa também enviamos 36 mil em 2021, agora em 2022 nós enviamos de novo e em 2023, se Deus quiser, enviamos de novo, né? É um trabalho constante, não é verdade? Geraldo, sempre é bom falar que a Câmara, ela tem dado um apoio muito importante para as forças de segurança, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, Militar e tem recurso seu também para a Polícia, né? É, para a Polícia nós enviamos também e é muito importante, né, poder participar, ajudar. Nós estamos aí para isso, né? É, justamente. E a região, ela vai ganhar muito com isso, com a construção da Delegacia Regional, que contou com a emenda conjunta de todos os vereadores aí, fortalecendo a segurança, não só de Nova Serrana, mas é das cidades vizinhas também, né? É, para toda a região, né? Para a Polícia, na Nova Delegacia, envia aí 80 mil. É muito importante, é um dinheiro que é muito bem empregado, principalmente em uma cidade como a Nova Serrana, que já passou por um histórico e que vem evoluindo aí nos dados, mostrando um crescimento aí na segurança pública e na redução da criminalidade, né? É, é muito importante, né, para o pessoal de Nova Serrana. E, assim, todos os vereadores estão empregados, né? Com certeza, trabalho conjunto. E para eu, se o senhor me permitir, gostaria de citar aqui mais algumas instituições que receberam emendas do vereador-geral de eletricista, como a Associação Vicentina de Paula Amaral, a ADENS, que é a Associação dos Deficientes de Nova Serrana, que é outra instituição que também merece muita atenção, muito cuidado dos vereadores, né, isso? É, enviei para a Vila, né, que é o que você falou agora, e também para a Dens, que parece que está começando agora, né? Isso. É, é muito importante. A PAC, né, Geraldo? A PAC, que é a associação para dar o apoio, o amparo aí aos condenados, vem trabalhando uma linha diferente para o sistema prisional, né? É, muito importante. E também a AMAR, que é uma... a gente tem um carinho muito grande pela AMAR, e eu acho que é uma das instituições que você teve a oportunidade de destinar recursos, que faz um trabalho brilhante aí em Nova Serrana, com diversas ações culturais, sociais, né? Vereador, sobre as suas indicações de obras, de melhorias na cidade, tem muita. Vamos falar um pouquinho delas? Tem alguma que o senhor gostaria de destacar? Por exemplo, essa questão da passarela, mais alguma? Tem, tem passarela ali do Moreiros, né? Que conversei com o prefeito, agradeço o prefeito também que empenhou, tá pra sair, entendeu? E também tem a indicação da pista de culpa ali perto do bombeiro. Também o prefeito não foi lá, afirmou, o prefeito garantiu o que vai fazer, acredito muito no prefeito, entendeu? E daí pra frente, tem muitos, né? A gente, na hora sim, a gente não lembra de todos. Nós vamos lembrando aqui de algumas. E pra falar nisso, inclusive, há um pessoal que nos acompanha, o vereador, ele trabalha com total transparência, e nas suas redes sociais, tem muita informação sobre o trabalho que o vereador presta, a equipe do seu gabinete preparou aí informativos que mostram essas principais ações do ano de 2021, do ano de 2022. A gente vai deixar aqui embaixo o acesso ao Facebook, ao Instagram do vereador, inclusive com acesso a esse material, o jornal informativo preparado pela equipe do vereador, falando aí das indicações, dos projetos que são de autoria do vereador, que tem alguns que são de coautoria, além das ações que o vereador-geral da eletricista realiza em conjunto com todos os outros vereadores. Por exemplo, essas ações institucionais da Câmara, os eventos, as indicações para as medalhas, para os títulos de cidadania, e as outras ações que a Câmara, porque o trabalho da Câmara de Nova Serrana é um trabalho conjunto, cada um comabora um pouquinho, não é isso? É isso mesmo. Vereador, tem alguma coisa que a gente não falou, que o senhor acha que é importante destacar aí para todos os nossos cidadãos? Guaio, Ivan, tem a indicação lá do Santa Cruz, que eu fiquei muito agradecido, que é a iluminação perto da igreja lá, eu agradeci o prefeito, que eu pedi e foi realizado, e o povo, os fiéis lá da igreja, ficou muito feliz, entendeu? Também tem a indicação de melhoria lá no grupo também, que foi atendido, entendeu? Graças a Deus. E tem outros mais que a gente não lembra, né? Mas é isso, né, vereador? A gente está aqui com mais um elo de transparência com os cidadãos, e quem quiser mais informações pode acessar todas as informações lá nas suas redes sociais. É isso mesmo. Fazer um contato no seu gabinete, aproveita e faz um convite aí para a população, quiser vir aqui à Câmara visitar a sua sala, conversar com você e com seus assessores. É, amigos de Nova Serrana. Vem visitar os vereadores aqui da Câmara e visitar também o Centro de Memória, que ficou muito legal, muito importante para a população ficar sabendo a história de Nova Serrana. Fica aí o convite do vereador e reforçando que a Câmara Municipal tem um espaço totalmente aberto, um espaço carinhoso, que trata da história desse resgate, e não só o Centro de Memória, que o vereador mencionou, mas os outros órgãos e departamentos, como o CAC, o SAJ, que presta o serviço de atendimento jurídico para a população, todo mundo aí, os servidores da Câmara, os vereadores e assessores, de braços abertos para todas as demandas dos cidadãos, não é isso? É isso mesmo. Vem visitar, como diz o Dete, vem visitar. É isso mesmo. E conte sempre com o vereador-geral do eletricista. Conta com o geral do eletricista. É isso mesmo. Reforçando que todas as informações do trabalho parlamentar do vereador-geral do eletricista está disponível no site da Câmara Municipal e nas redes sociais. É isso mesmo. Um trabalho feito com seriedade. Câmara de Nova Serrana. Trabalho que transforma vidas. A Câmara de Nova Serrana.